E pessoal, o último vídeo acabou assim, botando a mão, agora esse começo tirando a mão porque é uma continuação direta do último vídeo. O vício da coleção, né, que a gente não consegue parar de comprar, chega uma hora que não dá mais pra esconder da mulher, da mãe, de não sei quem. As pessoas têm preconceito, aí fica... Você fica comprando um bonequinho, essa é a maior ofensa, né. Que a gente já se sente assim... A gente fica raivoso por dentro quando a pessoa fala bonequinho. E pior quando a pessoa fala pra uma outra pessoa, uma terceira pessoa na tua frente e te dá a maior vergonha, tu fica ofendido. Eu sei que tu não tem que ter vergonha que tu coleciona, mas dá vergonha. Pô, às vezes eu tô aqui, tô ali, aí eu escuto minha mãe no telefone. É que o Vinicius comprou de boneco, agora ela não fala mais com preconceito, não. Antes era bonequinho, fica comprar um bonequinho. Agora que a venda tá dando certo, eu tô dando mais ajudinha aí, financeira. Aí já agora não é mais bonequinho, não. Agora é boneco, porque ele compra. Pô, aí... Pô, agora já é elogiando, né. Pô, que tá ajudando em casa. Gastas hoje boneco. Como eu sou vendedor também, e o negócio tá dando retorno, aí não existe preconceito, não. Mas se você só é comprador, é que eu dar mais gasto do que retorno, aí vai existir o preconceito na sua casa. Sua vida vai virar um inferno. Sua mulher, que é sua patroa, vai... Tu vai ter que esconder tudo dela, vai chegar a caixa lá. Aí ela vai receber... O que é isso? Ah, é um sapato. Ah, deixa eu ver, abre aí. Ah, não. Aí tu tem que inventar a desculpa, aí o seu relacionamento vira uma mentira. Eu começo a falar igual o pastor agora. E a sua vida... Aí tu tem que... Tu já chegou... Comenta aí, tu chegou nesse nível, tem que mentir. Quando chega uma coisa, ou você tem que mandar pra casa o teu amigo, ir lá pegar. Como é que é? Tu pede pra mentirem na declaração de conteúdo. Botar assim. Em vez de... Pô, por favor, quando me enviar, não escreve que é boneco, não. Escreve... Pratos. Pra quando tua esposa receber, Ela vê aquela declaração de conteúdo, Se ela, por acaso, tirar lá, olhar. O que que tu tá comprando? O que que ele tá comprando? Quando ela já sabe que tu é colecionador, já vai querer. Ela fala, tá comprando boneco? Como é que tu faz? Então, o maior preconceito, Eu acho que é da mulher, né? Porque tem uns caras aí, sortudos, Que tem a mulher colecionadora, também. Ou seja, os dois tão endividando. Os dois tão gastando tudo com boneco. Ou não, né? Pode ser que os dois controlem. Mas se você é controlado, tu não é um viciado. Eu tô falando dos viciados. Se o homem e a mulher são viciados, já era. Não vai passar fome. Agora, se a mulher... Tem um lado bom do preconceito da mulher, Que ela controla o cara, mas o... O cara vai... Ele é um viciado, ele vai comprar de qualquer jeito. Ele vai dar um jeitinho dele. Aí ela vai falar, Pô, tu não compra roupa pra mim, Não paga o cabeleireiro, as unhas. Fica comprando boneco. Aí tu... Não tô nem aí pra unha. Eu quero boneco. Quero boneco. Boneco é alegria, pô. Boneco, pô. É infância. A mulher não quer saber de infância. Ela quer saber de casar. Eu não tô generalizando, não. É no geral, mas não é generalizando. É no geral que não é 100%. É a maioria. Eu tô com 25 anos. Foi até uma imagem que me mandaram... Não sei aonde que eu vi isso. Foi no grupo do Noventista Noticizado. Porque o link tá na descrição. Mas eu vi em algum lugar. A mulher, ela... Pô, estou com 25 anos. Ainda não me casei. Aí o homem com 45 anos. Você viu isso aí já? O cara, assim... É por causa dessa moda agora dos bonecos Origins. Não, Origins. Do He-Man. Essa é a pronúncia certa. É por causa dessa onda. Aí tão botando assim... Quando será que vai chegar mais um boneco? Quando que os bonecos vão chegar nas lojas? Cara, essa é a preocupação do cara de 45 anos. Então, assim... É o preconceito, né? É a mulher... Ela tem que saber... Quer saber da alegria do marido também, né? É... Pô, tem que querer saber da alegria do marido, né? O cara tá comprando aquilo na boneca... Aqui ele compra por quê? Faz de bem pro cara. Pode ser que uma hora chegue a fazer mal, né? Se for um vício muito doente... Estiver fazendo mal... Aí é bravo, mas... Vamos lá... É... Quem mais tem preconceito... Às vezes os amigos... Aqueles caras chatos... Que só querem falar de papo adulto... É... Só mulher... Bebida... Só futebol... Aqueles papos chatos... Eu odeio... Você pode gostar de boneco... Eu gostar de futebol... Mas tem uns caras que são só assim... É... Esses homens machão... Que só querem saber de... Assim... Sou adulto... Sou adulto... O cara que ficou a cabeça muito adulta... De velho... O cara não quer mais saber de... A gente... Aqui que gosta dessas coleções... A gente tem a... Se você é jovem ainda... Jovem ainda... Jovem ainda... Amanhã... Velho será... Velho será... Velho será... Então... É... Você tem que... Continuar com a juventude... Aí... Se você quer... Se não quer... Não quer... Mas não implica com o gosto do outro... Se o cara gosta de boneco... Deixa... E a gente que gosta de boneco... Não implica com o cara que coleciona moeda... Pô... O cara que coleciona cartão de... De orelhão... Às vezes o cara que coleciona boneco... Também coleciona isso... Mas sei lá... Acho uma coisa que eu não... Pretendo colecionar... Eu não sei... Pedra... Será que eu tenho uma... Mas é... É coisa de... Meteorito... Mas não é pedra normal... Que achei na rua... Mas tem coleção de tudo... Cara... Duvido que não existe... O cara que coleciona... Chiclete... Que acha agarrado debaixo de mesa... Ou no chão... Deve... De coleção pra tudo... O cara coleciona aquilo que ele faz de bem... Pô... Achei um chiclete novo aqui hoje... Tinha um... Uma cabeça de uma formiga... Presa... E pô... Esse aqui é único... Eu achei... Pô... Olho pra aquilo que me faz de bem... Deixou o cara ter... Não sei o que o cara tá... Coleciona... Uma coisa que... Não é nem preconceito... Eu sou contra... O cara coleciona coisa assim... Que tem que matar um animal... Só pra colecionar um chifre... Um negócio... Um... Mata o bicho... Viu pra empalhar... Sei lá... É... É... Pra matar tem que tá vivo... Tem uns que é empalhado... Mas são empalhados... Mas eram... Porque morreu de outro... Natural... Ou outra coisa... Mas sei lá... Coisa assim de matar pra colecionar... Assassinar lá... Pra... Pra empalhar... Animais... Principalmente isso é coisa de animal... Alguma coisa que faça um mal a alguém... Um colecionar... Colecionador de carteiras alheias da rua... E ladrão... Ladrãozinho... Ladrão... Ladrão... Ladrãozinho... Então... Esse tipo de coleção... Eu tenho preconceito... Quer dizer... Eu tenho meu conceito... Não é preconceito... É errado... Mas... O cara tá colecionando de bonequinho dele... Boneco... Action figure... Não é boneco não... Pô... É que é Action figure... Aí daí fez o do cara... Action figure significa boneco... Se tu for olhar no ebay lá... As bonecas... Tudo é Action figure... Isso aí surgiu lá... Com os comandos em ação... Só pra diferenciar... Boneco de boneca... Porque era tudo doll... Boneca né... Doll... Quando começaram a lançar os bonecos como doll... Os meninos ficam assim... Eu não quero ter boneca... Quero doll... Aí botaram Action figure... Opa... Action figure... Aí eu quero... Então essa defesa tem até hoje... Não... Action figure... Pô... É... Eu falo... Eu falo... Não tem problema... É boneco... Coleciona boneco... Coleciona boneco... E o teu preconceito... Sofre esse preconceito... Onde? No trabalho? Comenta aí... O pessoal descobriu que você é colecionador... Fica te zoando lá... Fazendo bullying no trabalho... No escritório lá... Não sei lá... Onde tu tá... Tá trabalhando lá no... Rastreando o caminhão... Que eu já trabalhei com isso... E o pessoal descobre... Isso aí teu e fica te zoando... Eu não fui zoado lá na época... Por isso que eu não tava colecionando ainda... Mas eu era zoado por outras coisas... Pessoal não pode zoar... Eu era zoado pelo cabelo... Me chamavam... Não quero nem falar o apelido... Mas... Tu tem apelido por causa de boneco... Os caras ficam te chamando... Zé Bonequinho... Alguma coisa assim... Quem... Quais são os... Quem que tem um preconceito... É... É... Mulher... Os amigos... Quando tu vai sair os caras... Ficam... Ih... Esse aqui é ali... E aí... Tá lá na mesa... Tu gosta de serviço... Gosta de futebol... Mas tu gosta de boneco... O resto não gosta... Aí o pessoal fica... E aí... Só tem um problema... Esse cara aí... Esse aí não é homem não... Esse aí gosta de bonequinhos... Tipo de comentário... Passou por alguma coisa assim... Aqui em casa... Todo mundo já se acostumou... Viu que isso aí... É um negócio também... Eu gosto... Mas é um negócio... Eu vejo desenho também... Eu vejo desenho abertamente... Vejo desenho até com a minha mãe... Pô... Mãe... Se eu falar... Mãe... Vamos ver família dinossauro... Ela vai... Ela adora... Ela vai... Pô... Vamos... Agora... Então não é só boneco não... Mas o foco aqui é sobre boneco... Se você quiser comentar alguma coisa... Se quiser que faça um vídeo... Sobre... Preconcrito com assistir desenho... Ou com outra coisa... Fala aí... Geralmente eu prefiro ver desenho mesmo... Mas... Do que coisa muito séria... A gente quer fugir um pouco... Dessa realidade... Né... E o que é... A gente quer viajar na maionese... Né... Uma história pra viajar... História... Depende, né... Tem a história da realidade... E a história... Fictícia... Então... Dá certo essa história de história fictícia... Porque... Não é realidade... Porque a realidade não interessa tanto... Que é triste... A gente quer fugir um pouquinho disso... Então por que vai ter preconceito e atacar... A pessoa que quer fazer uma coisa pra... Se sentir mais feliz... O cara que só trabalha... O cara não tem... O cara que tem um momento de alegria ali... Lembrando da infância... Pô... O cara pega um boneco desse... O cara lembra da mãe... Que faleceu... Ou a mãe tá viva... Ainda mais lembra da época... Pô... Minha mãe me deu esse boneco... Eu lembro daquele dia... Que eu pedi... Eu falei... Esse é o último... Esse é o último... Por favor... A mãe tá lá cortando as unhas... Manipula... E tu vai... Mãe... 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 Eu tô lembrando... Porque isso aconteceu comigo... Não é só mais um em 99... Mais dois reais só... Eu vou comprar o último... O último assim... Depois que eu comprei... Foi mais uns 50, né... Com o dinheiro dela... Hoje em dia... Eu compro milhares... Que é com o meu dinheiro... Então... Dá um impliquem... Com a gente que compra com o nosso dinheiro... A gente não tá roubando... Agora tem os golpistas da internet também... Que roubam, né... Até pensei seriamente... Fazer um vídeo expondo esses caras... Mas... A nossa lei... Ela é... Ela é feita pelos ladrões... Pelos corruptos... Pra que você... Que tá certo... Se dá mal... E perder... Então... Eu não posso nem expor esses caras... Pra ver se eles se encorajam a me pagar, né... O cara dá golpe pra pegar boneco, pessoal... Isso é um nível de vício... Que já... Eu não tenho preconceito... Tem conceito... Tem conceito... Que é errado... Isso é errado... Então, pessoal... Mais um vídeo aqui... Espontâneo... Pode ser que acabe aqui... De gravar... Eu falo... Pô... Esqueci de comentar isso... Tem várias coisas que eu vou pensando... Mas é só na hora... Eu botei aqui o que saiu... O que saiu... O que faltar... E um outro vídeo... Eu comento, né... Então... Só um resumo... Do resumo de novo... Comenta aí... Quais são os tipos de preconceito... Que você passa... Se você não quer assumir aí pra todo mundo ver... Aí eu passo por isso... E tu acha que tua mulher vai ver... Fala assim... Ah, tem um amigo meu... Que ele sofre um preconceito... Ou se for realmente um amigo... Então pode botar aqui um amigo... Não importa se é você ou se é teu amigo... Eu uso uma página... Um perfil fake teu aí... Um cadastro fake teu do YouTube... Pra tu poder comentar... E tua mulher não vê... Que tu tá falando que ela tem preconceito... Ou tua mãe... Então... É isso... Agora... Só uma coisa que eu não falei... Tipo de preconceito... Que eu vivo... Eu já falei que eu vivia um preconceito... Até antes do negócio começar a dar certo... Era a namorada que virou noiva... Só quer saber de boneco... Não compra nem... Uma comida na rua... Quando compra... Só quer comprar biscoito... Aí... Bom... Então assim... Passei por algum preconceito... Passei por algum preconceito já... Mas tô nem aí... Tô expondo aí pra todo mundo... O meu... Instagram... Inclusive... Era um Instagram pessoal... Que eu... Uma hora eu falei... Ah... Eu vou mudar pra onoventista... Arroba onoventista... E o pessoal que tava lá era tudo... Conhecido... Era do trabalho lá... As coisas... E o pessoal... O cliente meu do estúdio aqui... O pessoal começou a ver... Essas coisas de boneco... Ninguém veio falar nada comigo não... De... Ah que isso rapaz... Essas coisas de bonequinha... Ah não... Teve um cara que fez um comentário assim... Tava tocando uma noite lá... Ela falou... Eu vi teus negócios lá de bonequinho... Meio pra me deixar... Foi só pra me deixar assim... Com vergonha... Assim... Me sentir constrangido... Mas o cara é maneiro... Mas foi uma piadinha sem graça... Então você passa por piadinha sem graça... O cara é maneiro... Mas faz uma piadinha... Pra te deixar sem graça no meio dos outros... Ou as vezes nem é... Sei lá... Não é preconceito... Mas... A pessoa fala de um jeito assim... Que... Pô... É bonequinho... Não entende o teu mundo ali... Fala... Totalmente desvalorizando o que tu gosta... Tu vai falar pra mulher lá... Pô... Para de comprar esse esporte aí... Para de comprar... Tapete... Já tem... 50... Tapete não precisa tu ter 50... Agora boneco... Tu tem que ter mil... Porque é diferente um do outro... A ver... Tu quer ter repetido... Que é variante... Mas... Tá... A não ser que seja uma coleção de tapete... Mas se fosse... Tem gente tem visto... Já tem... Não precisa mais... E continuar comprando... Sem ser uma... Assim como o objetivo... Pô... É variante... Pô... Mas pra que é... Tanto tapete... Tô usando tapete como exemplo... Mas assim... A mulher... Ela pode ter 50 copos... Sendo que em casa... Só tem você e ela... E dois filhos... E o cachorro... Que nem vai usar o copo... Mas tem um armário... Lá tu abre... Os copos que tu nunca usa... Ela pode ter aquilo... Tu não pode ter... 20 bonecos... É... Ela pode chegar todo dia... Com um pote novo em casa... E tu não reclama... Então... Se faz bem pra ela... Ela descarrega... Alguma energia... Comprando aquilo... Alguma... Raiva... Alguma coisa... Que ela chega com raiva do trabalho... E quer descarregar comprando... Chega... Pô... Comprou um pote novo... Que bonito... Vamos... Vamos nos amar... Vem... Se tu faz isso com a tua mulher... Então... Ela... Ela vai ter que te retribuir... Pô... Comprou mais um boneco... Pô... Recebi um dia... Um vídeo que tá aí no canal... O cara... Vocês lembram desse vídeo? Um unboxing de um simples lion... Só isso... Aí o cara com a mulher... Filmando... E a mulher falando... Pô... Que legal... Pô... O cara aqui... Ele mexe o bracinho... Todo feliz... Mexendo... Pô... Ele mexe o bracinho... Com a espadinha... Eu não sei se tava com a espada... Ou se tava até cima... Tava mexendo o bracinho... Que legal... Pô... Aquilo eu achei o máximo... O pessoal até comentou... Pô... O cara tem a mulher que... Apoia... Se você também tem quem te apoia... Comenta também... E... Tem outro vídeo também... Que é a mulher filmando pro cara... Outro cara que botei aqui no canal também... A mulher filmando pra ele... E ela tem a coleção dela também... Maneiro... Então... É... É isso pessoal... Esse é o vídeo aí... O preconceito... Foi um pedido que me fizeram lá no hotel... E tô fazendo agora... Aproveitando essa sequência de vídeos... Totalmente... Que eu não esperava que ia gravar hoje... Nem a gravar nesse cenário... Quando fosse gravar... Mas é aquela coisa que tu fica... Com um projeto que chega... O maior que tu fala... Vou fazer agora... Aí eu saio fazendo vários aqui... E é isso aí pessoal... Valeu... Comenta... Se inscreve... Compartilha nos grupos aí... Com o pessoal que vai se identificar com isso... E... Acompanha... Novos vídeos aí... Sempre saindo vídeo maneiro... Toda semana... E veja... A lojinha... Na descrição... A lojinha dos boletos... No Mercado Limar... Você não precisa comprar lá não... Pode comprar direto comigo... Com 10% de desconto... Ou se quiser usar cartão... 5% de desconto... E você não paga... Taxa... De anúncio... A toa...